Ninguém gosta de ficar de mimimi, né, como a gente chama no poker. Mas quando é muito cruel assim, não tem como não lamentar o baralho numa situação dessa, de FT, da World Series, né. Com as as quebradas nessa hora, dói mais, né. Ah, com certeza, né. Fiquei muito feliz pelo torneio que eu fiz. Passei o dia 2 com 18 blinds, e no dia 2 eu só cresci o tempo todo. E hoje também foi muito bom torneio o tempo todo. Eu caí numa mão assim, né, infelizmente, enfim, mas a gente sabe que isso é poker, né, que faz parte. Mas é frustrante, né. Cheguei ali na FT, e a mão que eu ia pra 3 bilhões de fichas, ia ficar, acho que é um dos chip leaders, e caí dessa forma. Mas faz parte, né, fazer o que é isso, é poker a si mesmo, a gente sabe disso. Você é maratonista, e agora, segunda-feira, vai engatar no que é a grande maratona do poker mundial, que é o main event, com blinds de 2 horas. Você, por ser maratonista, você tem um preparo mental diferente e muito jogador de poker, com certeza. Isso você acha que ajuda num torneio como o main event, um torneio mais, sim, calmo, digamos assim, mais longo? Ajuda, com certeza. Até nesse torneio também, eu tenho isso de bom, porque eu não canso. Posso jogar 10 horas, 12 horas, eu tô sempre focado ali, sempre compenetrado, e isso é graças à maratona. E o poker também, que eu aprendi. O poker e a maratona tem muita coisa em comum. Você tá o tempo todo em busca do desafio, de se superar. Tem muita parte física também no poker também, né, você tem que tá bem alimentado, bem descansado. E pro main event é fundamental. Eu já tive a experiência, a segunda vez que eu vou jogar o main event, eu joguei em 2011. Inclusive, entrei no ITM, né, no ano que eu joguei. E agora, amanhã descansado, domingo, e segunda-feira, eu tô aí de volta aí, pro main event. A gente tava conversando ali, num dos breaks, falando sobre ultramaratonas, né, que são umas coisas absurdas, assim. A gente tava falando como é interessante só de terminar uma prova dessa. Aqui, apesar de não sair com o bracelete, você terminou numa posição maravilhosa, seu primeiro evento esse ano, uma FT oficial de World Series. Dá aquela sensação como uma maratona quando você passa a linha de chegada? Passando a frustração inicial, agora sim, né, dá uma sensação mais ou menos igual. Bom, é um orgulho, né, é uma FT do Maude Sirius, né. Eu sou, inclusive, o segundo Santista, o meu amigo Garrido, já fez a FT, e agora eu sou o segundo Santista. Decano, decano também. Não, Santista que fala da cidade, né, de Santos, né. Decano também, enfim, do time, né, falando de Santista da cidade, né. Garrido fez a FT, agora eu sou o segundo. E, ah, fantástico, né, experiência que eu vou guardar pro resto da vida, né. Eu sou um jogador, é, tipo, amador, né, eu tenho minha profissão, trabalho e jogo nas horas vagas, né. E o pôquer até hoje me deu, nossa, eu fiz muita amizade, é, eu tive experiências muito boas, resultados assim, porque, pô, eu já fui vice-campeão do BSOP, já fui vice-campeão do Masterminds, agora, é, em TM no meio-event, agora, mesmo a final do World Series. Então, pô, para um cara amador, esses resultados é fantástico. Eu acho que eu só tenho a agradecer as pessoas que me apoiam, é, que tos com mim, muita gente, né. E é isso aí, tem muita coisa a ver, sim, maratona, ultramaratona e o pôquer.